A Silvia, Silvia, seja bem-vinda, Silvia, não tinha visto você por aqui ainda. A ética é a legalização da moral? Legalização significa colocar uma permissão por não cumprir a moral? Hum, Silvia, não colocaria nesses termos, tá? Podemos falar que nós temos dois tipos de regras numa sociedade, que são regras morais e regras civis, ok? Quando vocês vão ler, se vocês são pessoas religiosas, eu fui seminarista durante cinco anos, quase fui padre nessa vida, e durante esses cinco anos eu li a Bíblia, de caba a rabo, li a inteira, e eu gostei muito de quando eu fiz uma leitura do Gênesis, do livro do Genésis, do Gênesis, e nesse livro eu vi lá como é que vem a regra ou a ordem de Deus para o famoso crescei-vos e multiplicai-vos. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, primeiro cria o homem no capítulo 1, só o homem, depois no capítulo 2 ele cria de novo o homem, então ele cria duas vezes o homem, e na segunda vez que ele cria, ele cria o homem e vê que ele está sozinho, e da costela do homem cria a mulher, e a mulher então agora será a sua parceira, e ele vai, então a regra é crescer-vos e multiplicar-vos e dominar a natureza, e nesse crescer-vos e multiplicar-vos você tem então um preceito divino, tenham filhos. Quando eu fui estudar a Bíblia, estudar sobre Sagrada Escritura, e eu fui estudar sobre como é que um livro sagrado é escrito, eu mergulhei um pouco na questão histórica do contexto daquele povo, e eu encontrei algumas informações nas minhas pesquisas que refletiam sobre o seguinte, o livro do Gênesis, os 11 primeiros capítulos, foram escritos num período histórico diferente dos acontecimentos narrados, até porque os acontecimentos narrados são de um estilo chamado mitológico, eles não são históricos, diferente dos 11 capítulos em diante, que são livros históricos, conta a história de Abraão, conta a história de Moisés, aí tem a hipertensão de ser histórico, mas os 11 primeiros capítulos do Gênesis, eles são mitológicos, e quando é que eles foram escritos? Eles foram escritos mais ou menos no século VII e VIII, no período que o povo de Israel ficou cativo, cativo, virou escravo do famoso rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor vai lá e destrói o templo de Salomão, e leva todos os israelitas, todos os hebreus para a Babilônia, e deixa ele como escravo lá, e eles queriam barganhar com o rei Nabucodonosor, dizendo o seguinte, olha, nós temos alguns preceitos culturais que são diferentes, e eles tinham uma promessa divina, cresceb-vos e multiplicá-vos, e a sua geração será mais numerosa que as estrelas do céu. Como é que nós vamos procriar se a gente permite relações homoafetivas aqui? Então, a partir do século VIII, foi proibido relações homoafetivas. Veja, havia um costume local. Entre os hebreus, eles davam-se em prazer uns para os outros. Foi necessário criar uma regra proibindo isso. Foi necessário criar um preceito. É isso que eu quero mostrar, Silvia, de um costume, meramente moral, cultural, de um povo, até se tornar legal. Da mesma forma como você vê na nossa sociedade hoje, certos costumes que vão fazer o quê? Que vão tornar-se legais. Então, quando você fala que a ética é a legalização da moral, eu não colocaria nesses termos. Porque a legalização da moral é a criação de leis civis. Quando você legaliza um costume local, vocês estão tirando do poder de punição da moral, que tem diferença, tá? Quando você pune alguém moralmente, você pune com um sentimento de culpa, você pune com a exclusão do grupo, você pune de forma diferente. É o que eu faço com o meu tiazinho, que quando ele faz alguma malcriação, alguma arte, eu só olho bravo pra ele. Aquilo é uma punição moral. Eu não vou privar ele de liberdade, eu não vou fazer ele pagar uma multa pra mim, eu apenas dou aquela olhada. E ele já moralmente vê, puxa, deu um sentimento de culpa. É assim que se pune no âmbito da moral. Quando essa moral é legalizada, é tornada uma lei civil, tem outras formas de punição. Então tem que pagar uma multa, vai ter a sua liberdade restrita, vai ter que fazer um serviço comunitário, mas daí você é obrigado. Aí é o poder da lei. Aí entra o que nós vamos estudar nas próximas aulas, a figura do Estado, a figura da Constituição, a figura da lei. Então quando você fala em institucionalização do costume, então você está legalizando. Mas isso é questão política, isso é questão do Estado, isso é questão da lei em si. Ok? 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 Ok. Ok. Ok.